Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. No Brasil são estimados aproximadamente 580 mil novos casos de câncer por ano. O Hospital Oncológico Infantil foi inaugurado nesta semana. As vendas no varejo brasileiro recuaram pelo sétimo mês consecutivo. Professores da Universidade Federal do Oeste do Pará decidiram manter a greve. Feira de Literatura do Pará será realizada neste final de semana. E o escritor José Seráfico lança o mais recente trabalho na feira. Acompanhe a Agenda Cultural para este final de semana e o bate-papo com o ator Cláudio Barros sobre o solo de Marajó. Hoje é sexta-feira, 16 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. No Brasil são estimados aproximadamente 580 mil novos casos de câncer por ano. Destes, 8.630 acontecem no Pará. No Pará são estimados por ano 8.630 novos casos de câncer. Segundo dados do registro hospitalar do Hospital Ofiloiola, de 2004 a 2008 foram tratados 11.627 casos no hospital. Há somente 10 anos, o Ofiloiola deixou de ser o único a tratar o câncer no estado do Pará. A cultura faz com que ocorra diferença. O conhecimento faz com que ocorra uma diferença. O fator econômico, o fator social, todos esses são fatores que facilitam o melhor conhecimento, uma melhor aplicação do conhecimento e aqueles que têm uma dificuldade muito grande de levar a prevenção como caminho mais eficaz no controle do câncer. Atualmente, o Pará dispõe de três instituições que atendem a pacientes com câncer. O Hospital Ofiloiola, considerado um centro de referência de alta complexidade em oncologia. O Hospital João de Barros Barreto e o Hospital Regional do Baixo Amazonas, considerados unidades de alta complexidade em oncologia. Também estão em fase de implementação o Hospital Oncológico Infantil e o Hospital Regional de Tucuruí. A ideia é oferecer o serviço em todas as regiões do estado, evitando que pacientes se desloquem para a capital Belém para fazer tratamento. O objetivo é integrar essa rede desde a atenção primária, justamente com acesso aos serviços de saúde nas unidades básicas de saúde, nas suas respectivas prefeituras, para que as pessoas possam ter acesso a esses exames preventivos. E, se for o caso de suspeita, fazer uma biópsia. Posteriormente, é encaminhado para a rede de média complexidade. Então, é feita toda essa referência para essas unidades especializadas e, no caso, no interior do estado, nos hospitais regionais, para fazer esse diagnóstico precoce. E assim que esse diagnóstico for, infelizmente, confirmado, esse paciente ser o mais rápido possível encaminhado para o acesso ao tratamento nas unidades especializadas de alta complexidade. E ainda falando de saúde, o câncer de mama é o segundo tipo de doença que mais acomete as mulheres no Brasil e no mundo. E mesmo com uma intensa campanha sobre a doença, o IBGE indica que 40% não fazem o exame de mamografia. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, para este ano, a estimativa é que mais de 57 mil novos casos de câncer de mama apareçam no país. Mesmo tendo uma alta incidência, a cura para esse tipo de câncer pode chegar a até 95% se diagnosticado precocemente. Porém, um levantamento realizado pelo IBGE mostrou que 40% das mulheres entre 50 e 69 anos de idade não realizam a mamografia, o que dificulta o tratamento. Entre os fatores que aumentam o risco de desenvolver o problema é ter uma idade superior a 50 anos, ser tabagista e ter realizado terapia de reposição hormonal sem a supervisão médica adequada, além do histórico familiar. Para que esses números sejam reduzidos, várias unidades de saúde e hospitais realizam uma programação especial durante todo o mês de outubro, em alusão à campanha Outubro Rosa. O Acre contabilizou 191 homicídios ocorridos em 2014, o que corresponde a mais de 24 mortes por 100 mil habitantes, segundo uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Justiça. Em relação aos outros estados da região norte, o estado acriano ocupou a terceira maior taxa proporcional. Os dados fazem parte do diagnóstico dos homicídios no Brasil, elaborado pelo Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Elaborado em parceria com estados e municípios, o documento deve ser usado para elaborar políticas públicas de combate à violência. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos. Você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. Nosso WhatsApp é o 988023444. Moradores continuam nesta sexta-feira a interdição na BR-230, trecho que liga os municípios de novo repartimento Apacajá, região sudoeste do estado. O protesto já dura seis dias e até o momento não houve negociação. Eles reivindicam melhorias das estradas e pontes da região. Moradores de três municípios colocaram troncos de árvores e pedras retiradas de um barranco para bloquear a estrada. Um acampamento foi montado para dar apoio aos manifestantes. E agora uma boa notícia para as crianças portadoras de câncer. O Hospital Oncológico Infantil foi inaugurado nesta semana e passa por um processo de desinfecção e preparação de equipes para o atendimento de pacientes. Carolina Guimarães tem mais informações. O Hospital Oncológico Infantil foi inaugurado nesta semana, mas o atendimento deve começar efetivamente a partir da primeira quinzena de novembro. Para falar sobre isso, só que ao meu lado o doutor Luiz Cláudio Chaves, ele que é o diretor do Hospital Ofir Loyola, muito obrigada doutor por conversar conosco. O hospital efetivamente deve começar o atendimento já na primeira quinzena de novembro. Sim, o hospital foi inaugurado. Estamos numa fase de treinamento das equipes de saúde, de calibração e ajuste de equipamentos. E na primeira semana, primeira quinzena de novembro, inicia já o atendimento clínico aqui dentro. Agora o hospital funciona como um anexo do Hospital Ofir Loyola. É, o Hospital Ofir Loyola funciona hoje como um complexo, constituído de várias unidades hospitalares para melhor atender a área de câncer. Então esta é uma unidade hospitalar vinculada ao Hospital Ofir Loyola e vinculada à CESPA. Agora é um grande ganho para a área oncológica aqui no estado do Pará. Sim, é um passo enorme. Isso aumenta de imediato 100 leitos a mais na área de oncologia. O hospital tem 64 leitos que vão ficar exclusivos para a área pediátrica, mas tem mais 34 leitos que vão ficar para a área de mastologia e a área de ginecologia. É um andar em atenção à mulher. É importante ter essa atenção especial para a criança e também para a mulher? Sim, isso é um complemento. Isso foi uma análise do governo, das equipes da CESPA. Esse hospital foi projetado para ter só a área infantil e foi otimizado para poder oferecer mais leitos e abranger essa área de atuação à mulher. Agora, isso ainda complementa que essas clínicas estão funcionando regularmente no Ofir Loyola. E ao se transferir para cá, para essa nova unidade hospitalar, essas clínicas abrem espaço lá. E outras clínicas que não vieram para cá, lá vão ter aumento do seu número de leitos por essas que vagaram. Então, esse hospital acaba permitindo uma melhora na demanda de outras especialidades que não estão aqui. E isso é muito interessante. Ou seja, não anula uma atividade. Apenas existe essa otimização do atendimento, né? Sim, é o impacto de 100 leitos a mais. O Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo tem 98 leitos de internação. Ele tem uma UTI de 10 leitos. Ele tem uma emergência infantil completa para crianças e adolescentes. Ele tem uma área de quimioterapia ambulatorial completa para crianças e adolescentes. Então, é uma unidade de grande porte e em alta complexidade, que é a Oncologia. Com certeza. Muito obrigada, diretor, por suas informações. Priorizando, então, a saúde. É importante, nesse mês, que a gente celebra o outubro rosa, ganhar esse presente e dar esse presente para a sociedade paraense. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de economia. As vendas no varejo brasileiro recuaram pelo sétimo mês consecutivo. O mês de agosto foi o que mais sofreu baixa. Dados divulgados pelo IBGE apontam que as vendas do comércio brasileiro caíram 0,9% em agosto deste ano, na comparação com o mês anterior. É o sétimo mês consecutivo de queda no setor. Na comparação com agosto do ano passado, a queda foi de 6,9%. Nos nove primeiros meses deste ano, o volume de venda registrou baixa de 3%. E nos últimos 12 meses, o resultado acumulado foi negativo e ficou em 1,5%. O resultado foi pior que o esperado. A pesquisa apontou que a expectativa era 0,55% de queda na base mensal sobre um ano antes. Os principais motivos que levaram a essa queda nas vendas foram os altos preços dos alimentos, o crédito que ficou mais restrito, o aumento dos juros e a redução no número de trabalhadores com carteira assinada. E agora vamos falar sobre o Enem. Dos mais de 56 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio no Acre, menos de 60% visualizaram o cartão de inscrição no site do Inep, o que equivale a pouco mais de 33 mil inscritos. O acesso é necessário para que o candidato tenha informações sobre o local da prova, pois pelo primeiro ano, os cartões não serão enviados para a casa dos estudantes. As provas serão realizadas no dia 24 e 25 de outubro. No primeiro dia, serão realizadas as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, com duração de 4 horas e 30 minutos. No segundo dia, é a vez de Linguagens, Matemática e Redação, com duração de 5 horas e 30 minutos. Os cartões de inscrição estão disponíveis no endereço enem.inep.gov.br barra participante. Para verificar as informações, é necessário informar o número do CPF e a senha. Voltamos a falar sobre a economia. O feijão, um dos alimentos básicos na mesa do paraense, teve reajuste de preço. O aumento foi de quase 27%, segundo o Diese. A pesquisa do Diese mostra que a alta no preço do feijão já alcançou quase 27% no Pará neste ano. A tendência é que o preço do produto continue a subir. Em janeiro deste ano, o quilo do feijão custava R$ 4,02. No mês passado, o quilo do produto estava sendo comercializado a R$ 4,12. No balanço dos primeiros nove meses de 2015, o produto apresenta uma alta acumulada de quase 27%. O aumento nos impostos, produtos e serviços pressionam a renda da população. O resultado é a falta de dinheiro para manter os serviços básicos, como a educação. No primeiro semestre deste ano, a inadimplência escolar aumentou. Dados divulgados pelo Serasa apontam que no Brasil, a inadimplência dos alunos com as instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior, aumentou mais de 22% no primeiro semestre deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Essa foi a maior alta em um primeiro semestre desde 2012, quando o índice de alunos que não pagaram registrou elevação de 19,1%. No primeiro semestre de 2014, comparado com o de 2013, a dívida dos estudantes apresentou queda de 1,3%. A elevação do endividamento dos alunos contribuiu para o aumento da inadimplência das próprias instituições particulares de ensino, que, consequentemente, atrasaram no pagamento das contas com seus fornecedores. E o assunto agora é educação superior. Professores da Universidade Federal do Oeste do Pará decidiram manter a greve que chega a mais de quatro meses. Tamela Almeida tem mais informações. Aproximadamente 4 mil alunos de Santarém estão sem aula. Após uma assembleia realizada esta semana, os professores da Universidade Federal do Oeste do Pará rejeitaram a proposta e vão permanecer em greve. Na pauta de reivindicações consta melhorias de condição de trabalho e valorização salarial dos professores ativos e aposentados. Ainda de acordo com a categoria, a greve segue até esta segunda-feira, dia 19 de outubro. Tamela Almeida, Aparo, Nazaré Notícias. E você acompanhe ainda nesta edição, Feira de Literatura do Pará será realizada neste final de semana. E o escritor José Seráfico lança o mais recente trabalho na feira. Acompanhe a Agenda Cultural para este final de semana e o bate-papo com o ator Cláudio Barros. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre literatura. Uma boa opção para este final de semana é a Feira Literária do Pará. A FLIPA está na segunda edição e conta com 12 escritores participantes. Edir Augusto Proença conversou com Caroline Guimarães sobre a Feira. A Feira já está na sua segunda edição e é um grande presente para a literatura paraense. Para falar sobre ela, está aqui ao meu lado o Edir Augusto, ele que é escritor e um dos organizadores da FLIPA. Edir, o que este ano traz novidade para o público paraense? A Feira cresceu muito de interesse a partir do ano passado, quando fizemos a primeira. E agora estamos recebendo, além dos 12 escritores que são os convidados, que vão receber as pessoas. Outros escritores também terão seus livros aqui lançados, livros com descontos. É um panorama, digamos assim, da literatura paraense, que todos vão encontrar aqui. Os escritores aqui, pronto para assinar os livros também, conversar com as pessoas. Vai ser um dia, entanto, o sábado e também no domingo estaremos aqui. Além de tudo, à tarde, teremos algumas palestras, teremos uma amostra do trabalho de Adalcinda Camarão, que é a patrona desta feira. Teremos também o doutor Habib Fraianeto falando sobre Gaspar Viana. Teremos o irmão de Jesus Parlorero falando sobre Adalcinda. Pessoas ótimas falando a respeito de livro e livro paraense, literatura paraense, que é o que é melhor. Agora, a FLIPA busca valorizar a literatura produzida aqui no estado do Pará. E esse contato do público com os escritores é essencial para que isso aconteça? Essencial, mas muito essencial. Você imagina que, até pouco tempo atrás, nós éramos assim como que invisíveis. As pessoas chegavam nas livrarias e encontravam esses best-sellers e não encontravam autores paraenses. Como eu disse, essa segunda FLIPA já é um sucesso e, pelo que estamos vivendo, teremos que aumentar ainda o espaço para o ano que vem, porque a procura é cada vez maior. Verdade. O ano passado, quando a gente veio aqui, era muita gente procurando. Imagino que esse ano, com toda essa divulgação, deva ser ainda mais pessoas. E existe uma premiação da FLIPA para valorizar o escritor paraense também. Sim, nós trabalhamos para trás e para frente. No que diz respeito ao passado, nós vamos buscar um livro que, por algum motivo, está esgotado e que é importante, precisa estar à venda para as pessoas conhecerem. No caso, foi o Prêmio Nobre de Literatura, que quem ganhou foi o doutor Alfredo Oliveira, que vai ter relançado pela Imperial o livro Belém Belém, que é um livro sensacional. E, por outro lado, nós fazemos um concurso para novos romancistas. No nosso caso, é o Flávio Oliveira que terá o seu livro lançado, também é o primeiro livro dele. E isso vai se repetir, já que o Prêmio Nobre dessa segunda FLIPA, que vai ter um livro lançado no ano que vem, é o historiador Ernesto Cruz. Estamos trabalhando de maneira a oferecer para o público paraense o livro importante que foi e merece estar à venda, os escritores atuais e apresentando novos romancistas. Muito obrigada, Edir Augusto, por suas informações. Então, está aí. É um excelente programa para esse final de semana, 17 e 18 de outubro, Feira Literária do Pará. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E na Feira Literária do Pará, o escritor José Seráfico lançará mais um livro. Tamela Almeida conversou com ele. Mostrar os lugares por onde já passou é a proposta do escritor José Seráfico, que neste final de semana anança o livro As Casas que Moram em Mim. E hoje ele está aqui ao meu lado para falar um pouco mais sobre livro. Obrigada, Sr. José, por conversar conosco. A proposta do livro é justamente essa, mostrar para a sociedade os lugares por onde o senhor já passou. É, mostrar sobretudo quanto nós nos iludimos pensando que nós moramos e abandonamos as casas em que moramos e elas não deixam nada em nós. Na verdade, elas deixam e muito. Sobretudo quando nós valorizamos as relações sociais que em cada um desses lugares nós conseguimos estabelecer, primeiro com a vizinhança e depois com aquelas pessoas que são nossas convivas frequentes, pessoas que visitam a nossa casa e os tipos de interesse que se desenvolvem em torno de tudo isso. Então, as casas também, e é isso que está dito no livro, deixam em nós certos sentimentos, certas sensações e ajudam ao nosso crescimento pessoal e a nossa compreensão do mundo. Agora, quais são essas casas que moram no senhor? Quase todas, se não todas, por onde eu passei desde recém-nascido. Então, eu falo um pouco da minha primeira infância, que foi praticamente toda no bairro do Marcos, São Brás. Depois, a minha adolescência, que foi no bairro do Marizal. E depois a idade adulta, já no bairro de Nazaré. E mais recentemente, esse recentemente que eu estou falando, data de 50 anos em Manaus, onde moro desde então. Agora, qual a importância da produção de mais uma obra para a sua carreira? Olha, eu diria que a minha carreira só se encerrará no último suspiro. Eu espero morrer escrevendo, porque isso é um exercício ao qual eu me entrego diariamente. Eu, neste momento mesmo, estou com alguns outros livros no computador, prestes a serem encerrados ou não. Porque, na verdade, descobri que livros nunca são concluídos, eles são interrompidos. Porque, se nós não os interrompermos, jamais nós publicaremos nada. Agora, o senhor, além desse livro, tem outras obras lançadas também e está com projetos de mais alguns, né? Sem dúvida. Eu espero ainda poder escrever outros. Hoje, eu os conto em número de 12 ou 13. Alguns, como já lhe disse, de memórias. Dois de caráter didático, porque correspondem à necessidade que eu senti enquanto era professor de administração. Um é sobre teoria da administração, o outro é sobre métodos e técnicas da administração. Outros são coletâneas de artigos que eu publico no Liberal de Belém, em Acrítica em Manaus, no blog de um amigo meu, Carlos Branco, e outros meios de comunicação. Agora, esse livro, As Casas que Moram em Mim, ele vai ser lançado esse final de semana na Feira Literária Paraense, né? Então, eu queria que o senhor fizesse um convite para o nosso público. Exatamente. Eu espero ter aqui diante de mim, ao menos para me dar um abraço, aqueles amigos com os quais eu jogava futebol quando criança, jogava time de botão, os vizinhos que eram partícipes e todos aqueles que já me deram a alegria de ler algum livro. Ainda que não concordando com o que eu penso, ainda que discordando, talvez, até de alguns relatos e alguns juízos que eu faço, que, todavia, se frequentavam a minha casa, se me faziam sair de casa para frequentar a casa deles, ainda continuam presentes no meu coração. Tá certo. Obrigada, Sr. José, pela sua entrevista de hoje. Então, fica aí mais uma dica de leitura e também a participação na Feira Literária Paraense aqui em Belém. Marcos, é com você. A Feira da Literatura do Pará acontece na Fox Livraria, que fica na Doutor Moraes, entre Conselheiro Furtado e Munduru Cus. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Vem aí a segunda edição da Feira Literária do Pará. O evento acontece neste sábado e domingo, de 9 da manhã até as 9 da noite, na Livraria Fox, aqui em Belém. Essa feira é um encontro de escritores, editores e leitores paraenses com a proposta de fomentar a produção literária no Pará. O público pode conferir a exposição e lançamentos de obras literárias paraenses e também encontrar 12 autores convidados. Neste sábado, a Casa Aoyan está de portas e braços abertos para receber o público de Belém para diversas atividades. O evento deu um rolé, terá ioga, dança circular, contação de histórias, oficinas de fotos e bate-papos. Além de tudo isso, haverá um bazar. A entrada é gratuita para todo tipo de público e quem quiser participar das atividades, a entrada é gratuita. Neste final de semana, o Casarão recebe a sétima edição da Semana de Bonecos em Belém. A programação terá a apresentação de diversos espetáculos infantis, contação de historinhas e exposições, que irão utilizar do teatro de animação, integrando o Salve Salve Casarão com o intuito de arrecadar fundos para a manutenção cotidiana do espaço. O espetáculo inicia na sexta-feira, a partir das 19h e no sábado, às 18h30, no Casarão do Boneco, na rua 16 de novembro, 815, próximo à Praça Amazonas. E vamos homenagear Belém e seus 400 anos e enviar fotos de locais da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. E agora nós vamos mostrar fotos que foram enviadas por vocês no traslado para a Nanindeua na última sexta-feira. A primeira foto é do Renan Miranda. Ele participou da missa do envio da guarda de Salinhas em missão e na Romaria. Também o João Carlos Ramos. Ele com a família pronta para acompanhar o traslado para a Nanindeua. Tem a foto também de Paula e a Maria Clara, na caminhada dos Romeiros, na BR-316. Está aí a foto da Paula e da Maria Clara. Tem também o Renan, aliás, Renato Vitorino, na Romaria, na Almirante Barroso. O traslado para a Nanindeua passa ali na Avenida Almirante Barroso, né? E o Renato e o Vitorino, aliás, Renato Vitorino enviou para a gente a foto. O Flávio Lobato acompanhando a saída da Romaria para a Nanindeua. O Flávio Lobato está aí na foto acompanhando a saída da Romaria. O Mário Pinheiro acompanhando, na verdade, o traslado para a Nanindeua. O André Vitorino acompanha a saída da Romaria para a Nanindeua. Então, logo no início, ele está bem próximo e já acompanha esta Romaria. A Marivalda Lima, na saída da imagem, no início da Romaria. Então, uma belíssima foto para ela que acompanhou o traslado para a Nanindeua. O Pedro, ele da guarda de São Pedro e São Paulo, também na Romaria, no traslado para a Nanindeua. Todos eles foram e participaram do traslado para a Nanindeua. Tem também a Edna e a ela em Lisboa, esperando a chegada da Romaria em um shopping na BR-316. Então, está aí a foto da Ellen e da Ellen em Lisboa e da Edna, esperando justamente aquele momento crucial ali na BR-316, onde a imagem aparece para, na verdade, para algumas homenagens no traslado para a Nanindeua. E você pode enviar essas fotos. É só mandar para o nosso WhatsApp, 98802-3444. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Belém, o final de semana poderá ser parcialmente nublado e com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 34. No município de Coroatá, no Maranhão, os dias serão de sol entre nuvens. O tempo fica nublado sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 36. E na cidade de Alenquer, no estado do Pará, o dia ficará encoberto com muitas nuvens. No final de semana, a temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 37. O Círio de Nazaré e suas manifestações inspiram muitos artistas que com sua arte disseminam a devoção do povo paraense. Nesta reportagem, vamos conhecer a exposição Cores da Fé do artista plástico Apolo Neves. O Círio de Nazaré é repleto de cores da Berlinda dos Romeiros e das inúmeras homenagens. Quem tem o privilégio de ver as imagens aéreas aprecia esse tipo de cenário. Foi com o objetivo de retratar essas cores que o artista plástico Apolo Neves realiza a exposição Cores da Fé, que conta com mais de 12 quadros produzidos minuciosamente pelo artista. Eu acredito muito na arte como ciência e a gente sabe que a ciência ela vive da experimentação, da experimentação empírica e tudo mais. Então, por ser uma ciência, eu abraço isso e por isso que eu venho buscando sempre assim uma inovação, fazendo experimentações na arte, buscando um novo estilo, uma nova mistura, até chegar num resultado que me agrada e aos olhos do povo também. A paixão pela arte começou desde os 13 anos e hoje se tornou a profissão de Apolo. Desde criança, tive uma motivação um pouco pela minha mãe e tudo, comprando alguns materiais artísticos para mim, mas a maior influência mesmo foi do meu avô, o pintor e poeta Luiz Gonzaga Neves. Uma das técnicas utilizadas pelo artista é a action painting, uma espécie de pintura em ação, com a ausência de pincéis. Dentro de poucos minutos, a obra fica pronta. Ela se desenvolve de uma pintura gestualista, né? Que vem influenciada, que surge através da influência do expressionismo abstrato por Jackson Pollock, que foi o grande precursor desse estilo. E surge Nova York, daqui a pouco de 40, e vem até o dia de hoje, influenciando em muitos outros lugares, em outros países. E aí eu venho trabalhando, fazendo um pouco mais, me dedicando mais a esse tipo de pintura. Na exposição, além dos quadros que retratam o sírio, há também a confecção de uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré em latão, que ao longo do manto, conta a história do caboclo plácido. Por toda a sua dimensão, o sírio é a inspiração do artista. É uma coisa inexplicável, porque o sírio, por si só, ele é a pura arte. Ele é arte, ele é religião, ele é fé, ele é cultura ao mesmo tempo. Hoje o sírio abrange tudo, eu acredito nisso. E dentro dessas áreas, claro, não pode faltar um pouco a homenagem através da arte. Então, quer dizer, o sírio, para mim, ele sempre foi uma inspiração, porque é o momento que a gente vê o povo reunido, né, de diversos tipos de pessoas, demonstrando a sua fé, o seu carinho e tudo mais. E aí eu busco, através disso, essa inspiração que já está ali. Eu não preciso nem, entende, já está na minha visão. Por isso que eu venho trabalhando essa pintura ao vivo no momento do sírio. Com essa exposição, o artista pretende passar a alegria e o colorido do sírio à população, além de valorizar o trabalho do artista plástico. Nós temos aquilo que temos aqui diante de nós, as pinturas, diversos estilos e tudo mais. Então, cada um que vier vai se agradar de algum quadro, de alguma obra. Eu acho que, de antemão, passar um pouco dessa alegria do colorido, que para mim o sírio também é um colorido maravilhoso, por isso que também tem o colorido da fé. E além de passar a arte, passar um pouco também a questão dessa maravilha que é o sírio de Nazaré, que é conhecido no mundo inteiro. Neste domingo acontece a Romarela, a Romaria das Crianças, que inicia com uma celebração eucarística, presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e segue pelas ruas ao entorno da Basílica Santuário de Nazaré. A previsão é que mais de 300 mil pessoas acompanhem a procissão, que pode durar duas horas. E ainda falando de sírio, além da Romaria das Crianças, Castanhal também celebra, neste domingo, Nossa Senhora de Nazaré. A Romaria acontece no município há 17 anos. No ano passado, mais de 350 mil devotos participaram da Romaria. Também em Igarapé-Miri, acontece neste domingo o sírio de Nazaré. A devoção está presente no município desde 1954 e leva a cidade devotos de toda a região. Às vésperas da Feira Literária do Pará, vamos conhecer o trabalho do ator Cláudio Barros, que ensina outro grande literato paraense, Dalsídio Jurandir. O romance Marajó virou o espetáculo de teatro Solo de Marajó, que o ator encena em todo o Brasil. Ele é nosso convidado no bate-papo cultural de hoje. Retratar a obra do escritor paraense Dalsídio Jurandir é o objetivo do espetáculo Solo de Marajó. E quem está aqui ao meu lado para falar sobre ele é o ator Cláudio Barros. Cláudio, obrigado por conversar conosco. Primeiro, eu queria saber de ti. Como é que surgiu o interesse de atuar no teatro? Bem, essa pergunta a gente vai ter que falar de tempo. É muito tempo dedicado ao teatro. São 38 anos fazendo teatro em Belém. Eu comecei em 1976 no Grupo de Teatro do Sesc. Olha que coincidência. E de lá para cá eu já passei por várias companhias. Fui ator do Grupo Experiência, sou um dos atores fundadores do Grupo Cuíra, já passei pelo Cena Aberta, passei pela Trupe Mínima de Teatro de São Paulo. E agora eu sou ator do Usina Contemporânea de Teatro, que desenvolve um trabalho de pesquisa que eu tenho muito interesse, tenho um olhar sensível sobre o trabalho do Usina, já que é um grupo que já existe há muito tempo. E quando eu fiquei um sem grupo, uma pessoa sem grupo, eu me aproximei do Alberto, que é diretor do Usina e diretor desse espetáculo. e a gente começou a desenvolver um trabalho de pesquisa que resultou no solo de Marajó. Atrás do que lhe sobrou, Calilo, um sírio que andava pela região comprando ouro roubado. Vez em quando parecia e fazia proposta. Seu Tenório, lhe dou em mercadoria o valor do seu sítio. Faça o negócio. Não, seu Calilo, viu? Eu não quero, não. Queira, homem. É de herança, seu Calilo. O meu pai estimava muito essa terra. Agora, Cláudio, sobre o espetáculo, né? É apresentar obras do Dalsídio Jurandir. Como é que ele foi pensado? Como é que surgiu a ideia de fazer esse espetáculo? Esse espetáculo é inspirado no segundo romance escrito pelo Dalsídio, que chama Marajó. Na hora de escolher o Marajó para transformar em teatro, teve um elemento da minha história de vida pessoal, que era o livro que meu avô lia para mim quando eu era criança. Quando, enfim, ele queria que eu ficasse quieto, ele me botava numa rede e lia esse livro. Então, na hora de escolher o autor e a obra, eu fui meio que, num primeiro momento, por essa veia, assim, emocional. Assim, ah, é um livro que tem uma relação com a minha infância. Não se deve abrir a caixinha, porque, senão, a lua foge com a outra. O mundo fica sem luar, porque a lua que está nos alumiando agora está por causa da outra, da caixinha. São companheiras abrindo, as duas vão embora. Agora, uma curiosidade é que você atua sozinho no espetáculo, né? Por quê? É uma escolha, assim. O teatro, você tem essa oportunidade de ter múltiplas escolhas. Você pode fazer com elenco de 20, mas também pode fazer sozinho. Então, como era um interesse muito meu e do Alberto desenvolver essa pesquisa de um ator solitário, e estávamos falando exatamente do universo de personagens da obra que estão ilhados no seu destino, numa ilha, e dali ficam isolados na sua própria história, dentro da ilha do Marajó, a gente fez essa opção de ter um ator também solitário, ilhado no seu destino de ser ator, contando histórias do Dalsídio. Parecia tão perto da terra, tão viva, como uma menina que viesse cair em cima de Missunga, cair na palma da sua mão. Mas Missunga queria a lua da caixinha de fósforos que Guita gostava sempre de esconder dentro de um sapato velho. E se você gostou deste bate-papo cultural e das matérias exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, é só acessar o portal Nazaré ou a nossa página no Facebook. A todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Enquanto isso, num berreiro, Missunga correu para contar para sua mãe, a Dona Branca, ou será que era para a madrasta dele, a Dona Hermelinda? Não, não. Era para a Dona Branca mesmo. Ela ainda estava viva. Mãe, é a ruindade da Guita. Ela não quer me mostrar a lua. Eu quero a lua, mãe. Pede para ela, mãe. Pede. Mas onde está esta lua, meu filho? Ela tem ali, ó, dentro de uma caixinha de fósforos. Pede para ela, mãe. Pede. Faz mal abrir a caixinha, Missunga. Eu já te disse. Eras. Guita. Levou um minuto com um dedinho na boca e resolveu...